Um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições no bairro Palmeiras, em Governador Valadares. O suspeito utilizava uma casa abandonada como ponto de tráfico, é o que diz a polícia, né? No local, a polícia encontrou uma submetralhadora. Espia, Lamoninha. Esses negócios desenhados ali, não é negócio de desenho infantil, não? Tem até uma coxa, né? Arma lá. Misericórdia. É, submetralhadora, além de munições, drogas e mais de dois mil reais de dinheiro. Você é no bairro Palmeiras aqui? É Governador Valadares isso aí, gente? Ou Rio de Janeiro? Governador Valadares mesmo, né? Gente do céu. É, Ivan, eu vou te falar um negócio, hein, menino? Antigamente essa reportagem seria coisa de capital, hein, rapaz? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre. Ah, nós somos em Governador Valadares no leste de Minas, submetralhadora. O que é isso aí, Ivan? Pois é, Nicomedes, é a guerra contra o tráfico de drogas. E assim, essa ocorrência é cheia de detalhes. Vamos lá informar o telespectador do Balanço Geral, porque tudo começou, Nicomedes, porque a polícia militar desconfiou de um conflito de gangues naquela região do bairro Palmeiras. Denúncias anônimas foram feitas de que barulhos de disparos de arma de fogo estavam sendo ouvidos frequentemente. Os policiais, então, passaram a monitorar aquele endereço. E perceberam que este suspeito de 20 anos de idade estava saindo e entrando no referido imóvel abandonado e com ele levava um pacote. Depois que os policiais monitoraram e este suspeito realizou o procedimento por duas vezes, indo em direção a uma outra rua do mesmo bairro e entregando esse pacote para uma pessoa, né, essas pessoas diferentes, os policiais resolveram, então, o abordarem. Este homem tentou se livrar do pacote que ele estava segurando. E sabe o que ele tinha, Nico? Substância semelhante à maconha. É o que diz o boletim de ocorrência. Com este homem também, os militares encontraram algumas chaves. Ele foi questionado se essas chaves pertenciam àquela casa dada como abandonada. O homem, então, disse que não. Falou que aquelas chaves pertenciam a uma casa da família dele no bairro Vila Rica. Só que diante da iminente possibilidade de tráfico de drogas, mas os policiais pensaram o seguinte, vamos testar essas chaves para a gente ver se abre esta casa dada como abandonada ou não. E adivinha, Nico Mendes? Não adianta tentar mentir para a polícia, né? As chaves abriram a porta daquela residência e lá dentro a casa só tinha uma geladeira e uma cama. Os policiais encontraram mais duas buchas de substância semelhante à maconha e também um tablete grande da mesma substância. E nesta casa foi onde os policiais encontraram a submetralhadora municiada com cartuchos de calibre 9mm, além de dezenas de cartuchos de calibre 38, outros cartuchos 9mm e também 380, além da quantia de R$ 2.374,00 em dinheiro. Todo o material foi apreendido e este suspeito de 20 anos de idade foi parar na Delegacia Regional de Polícia Civil aqui de Governador Valadares, no bairro de Lourdes. É a polícia desarticulando o tráfico de drogas no bairro Palmeiras, Nico Mendes. É, a polícia vai trabalhando, né, Ivan? A polícia segue trabalhando, né? É, pra todo lado tem isso. Uma arma, uma arma cheia de identificação de... O que é isso? Foco no quê? Foco no progresso. E o progresso 2S tá com cifrão, né? É, mas progresso aí eu tô fora. Na bandeira tá escrito ordem progresso. A gente já luta pra esse país ser um país de progresso, né? Progressista por excelência, um país ordeiro. E o que está na bandeira, normalmente, é que muitos brasileiros não seguem, né? A gente vive numa desordem e num desprogresso em muitos aspectos. A violência é um deles, né? A pessoa faz uma vez, faz outra. Uma hora dá pau. Uma hora dá pau. Fazer o quê? Eu vou ficar aqui aconselhando. Fantano já quer que eu escreva um livro, Como Terminar Relacionamento. Agora eu vou ter que escrever outro livro, então. Como não entrar em rascada? E aí eu posso falar de cadeira, que eu sou criado na periferia, Sou criado no morro, graças a Deus eu mexi com rascada. Obrigado, meu pai, minha mãe. Dona Irassema tá lá no morro. Pela educação, Dona Irassema.